Na Unidade de Conservação Monumento na Tragota do Angíaco a Unidade de Conservação foi criada em 2007 com fundamentos de preservar a fauna e a flora e também de preservar o marco histórico da civilização sertaneja foi aqui onde Virgulinho Ferreira da Silva e alguns de seus cabras tiveram o fim em 1938 então bem pessoal, aqui como vocês veem essa placa o movimento cangaço foi um movimento que não aceitar um movimento de dizer não e dizer não àquela ideia do coronel de tudo tem que ser de acordo com o coronel o Lampião, o Lampião, nascido em antiga Vilha Bela hoje em Serra Talhada teve o intuito de entrar no cangaço a história retrata que Lampião entra no cangaço com o intuito de envingar a morte dos pais que foi decidido através do coronel José Saturnino que foi dado o ódio de Lampião mas o Lampião já tinha estátua de cangaço mesmo de menino o Lampião era feijão, ele fabricava vestes de vaqueiro, de vaquejada o Lampião já tinha essa história e o Lampião entra no cangaço não tanto com a força de vingar a morte dos seus pais o Lampião já tinha estado de cangaceiro, ele queria ser cangaceiro ele já queria ser cangaceiro então ele aproveita esse embalo para ser bem aceito na sociedade porque aqui no sertão ainda hoje, naquela época se você mata um, aquele tem que ser vingado, né? então a sociedade ia ter Lampião como um herói você está vingando a morte Lampião matou, roubou, estrupou? ah, mas ele está com propósito, ele está vingando a morte dos pais então a sociedade teria... é, aí, na década de 20, Lampião entra no cangaço no cangaço de Zé Pereira, né? há poucos anos já assume o cangaço, já se torna a liderança, dá uma marca ao cangaço já se torna Virgulino Ferreira que mais tarde, Lampião, né? o rei do cangaço Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, em 1926 já com todo o auge, né? de chefe eleito do cangaço é convidado por o maior de todos os coronéis do sertão o Padim, Padinciso Padinciso nasceu no Crato e ele não teve como desenvolver o Crato então ele cria Juazeiro do Norte ele cria uma cidade própria dele, né? então ele desenvolve a cidade, né? torna hoje uma potência comercial usando o nome de Padinciso, né? então o Getúlio Vargas decreta que é o fim dos movimentos, né? movimento talentista e aí cria ali ao Padinciso, que tinha o general que morava com ele e também o seu secretário, Cílio Libanês, Benjamin Abraão e o convida o Lampião para combater a coluna preste e dá-lhe a ele uma falsa patente né? que a Lampião, para combater a coluna preste Lampião pega as armas e dá força ao cangaço enorme já na década de 30, o cangaço tem uma reviravolta muito forte é quando começa a entrar as primeiras mulheres no cangaço, né? que dá aquele modo mais mais, ou seja, menos os tios sanguinários e tremibusos que Lampião dava as suas passagens no sertão nordestino, né? então isso atrai a volante, né? esse atraso de Lampião para recolher as mulheres essa nova lei, né? que Maria Bonita impôs para não ter estrupos nem mortes muito sangrentas atrai a volante e a partir de 1930 começa a cercar o cangaço e em 1938 o cangaço começa a chegar ao fim que deu aqui em Sergipe aqui na Grota do Manjico, nesse local, né? o Lampião chega em Sergipe com o intuito de deixar o cangaço e ir embora, né? como fizeram outros dos seus mais de sete líderes que comandaram o movimento cangaço durante mais de 170 anos de história então Maria Bonita vem aqui com o intuito de ir embora com o Lampião, com o seu capitão e dar o movimento ao número 2 ao Curisco Fugo Diabo Louro considerado o homem mais frio do movimento cangaço, né? então o Lampião vem até aqui a fazenda Angico que na época as terras pertencia ao Pedro de Cândido né? Júlio Félix Júlio Félix mas era da família dos Duval, né? que você está falando não, mas pode explicar não, aqui pertencia a Júlio Félix, né? que era pai de Manuel Félix ah, é, é isso, isso, isso mas a história só fala nesse ligado a Pedro de Cândido mas a história fala em processo dos Félix mesmo aí o Curisco pede ao coiteiro, o coiteiro Pedro de Cândido que vai até a cidade de Piranhas fazer umas compras, né? que o bando estava aqui com fome, né? e aí o Pedro de Cândido vai até a cidade de Piranhas e compra grandes quantidades de alimento isso chama a atenção da polícia, né? e a atenção também do coiteiro coitado, né? que o Jocas Bernardes era o coiteiro coitado o coiteiro coitado é aquele que não recebe pra ser, pra ser coiteiro, né? ele tem que ser a força então ele já tinha raiva do Pedro e aí diz a polícia que aperte Pedro que o Pedro sabe onde o bando está aí a polícia vai e começa a conquistar o Pedro, né? é, começa a perguntar ao Pedro perguntas e aí o Pedro se entrega, né? quando diz o Pedro vai e pergunta onde a volante está aí o Pedro de Cândido diz que ou a polícia diz que o soldado diz que a volante está em Canapia, Lagoas aí que a polícia já tem uma ideia que Lampião está por perto, né? aí o Pedro de Cândido vem até a aqui a grota com os mantimentos e traz bebidas, né? e aí quando ele vai saindo o Lampião pergunta Pedro, e a polícia? ele diz que está em Canapia à procura do senhor aí o Lampião dá uma festa aqui, né? e aí chama os seus guardas de Ponta de Serra e aí dá uma festa e aí nesse exato momento o Tenente João Bezerra da Silva já está em perto de Delmiro com um telegrama escrito Tenente João Bezerra, Bonho Pasto Bonho Pasto é Lampião, né? porque se dissesse que é Lampião de lá mesmo vinha alguém avisar Lampião antes mesmo da polícia chegar aqui na grota mas por isso que o telegrama foi assim, né? aí o Tenente João Bezerra arma 40 homens armados de mosquetão desce até Piranhas e pega três canoas chatas, né? a vela e vem até a fazenda Remanso que também pertencia aos cidadãos que ele citou só que aí o Pedro não está e aí vão até Entremontes pegam o Pedro, né? traz para a fazenda Angico, tortura ele arranca as unhas a golpe de punhal e pega um único soldado e traz ele até aqui para ele mostrar o bando de Lampião quando o soldado chega vê que Lampião está dando uma festa e aí pega e diz ao soldado vamos voltar amanhã quatro horas da manhã a polícia sai de lá da fazenda Angico com 40 homens armados de mosquetão três meteoradoras de fabricação alemã duas bergues e uma royal e o primeiro tiro é dado no cangaceiro amoroso lá no Poço Tamanduá e aí começa o tiroteio, né? onde dá resultado a esses cangaceiros Maria Bonita que foi ferida na virilha e depois foi degolada viva os soldados ficaram gritando em ritos de glória, né? por ter pegado o capitão, né? do cangaço e aí as cabeças são são todas cortadas para facilitar facilitar a amostra, né? da morte dos cangaceiros são levadas até a escadaria do palácio que hoje é a prefeitura municipal de Piranhas e são expostas como foto macabra da morte de Lampião seu Aragão tem alguma coisa para falar? tem alguma coisa para falar? não ah só queria tirar um retrato seu e aí quer tirar um retrato meu? quero, vou tirar um daqui aí pode tirar aí é o nosso turismólogo Aragão, né? que está com a gente aí já há quase 20 anos, né Aragão? 25 25 então aí com a levada das cabeças para a prefeitura o palácio Dom Pedro que hoje é a prefeitura de Piranhas que faz a expor que expor macabra das cabeças dos cangaceiros o tenente João Bezerra recebe mil contos de réis e leva todo o ouro e prata e os anéis dos cangaceiros teve cangaceiro que teve a mão cortada né? e aí nasce a morte do soldado Adrião Pedro de Souza que foi o único soldado que morreu aqui perto não morreu aqui mesmo morreu aqui perto a morte nasceu na divisão que ele não gostou que o tenente João Bezerra da Silva ficasse com 60% de todo o ouro e a prata e ainda mil contos de réis e ele não ter participado diretamente do combate, né? então veio e aí mataram o soldado e botaram o cubano Lampião e depois veio a descoberta a história descobriu, né? a história descobriu dois... é, é... com... com poucos dias depois da morte do Lampião o por isso que o fogo diabo louro fica sabendo da morte do capitão que ele não estava aqui não que ele disse que com o último duas entradas era a gente salva de cemitério e foi lá para a cidade de... de... de Pão de Açúcar, Alagoas, né? quando ele sabe da morte do capitão procura Jocas Bernade o homem que entregou Lampião e aí ele para não dizer que era ele que seria morto ele disse que era uma família que não tinha nada a ver e a família... o Curisco vai lá e mata a família trouxa, deixa uma criança arranca as cabeças e leva para a delegacia de Dalmira e diz... Tenente João Bezerra da Silva aí as... pega essas cabeças e faça uma buchada pois eu estou vingando a morte do meu capitão o Curisco vulgo diabo louro passa dois anos no cangaço ele... ele dá... dá... embala o cangaço dois anos depois em 1940 é morto em Barra de Mendes, Alagoas pelo maior caçador de cangaceiro da história o Tenente Zé Rufino dando fim ao cangaço com mais de 170 anos de história Pessoal eu vou contar agora as controvérsias de Lampião para vocês essas histórias... como ele... 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 E aí